Eu não ligo se eu não tô na moda Eu não ligo se não é a hora Eu vou deixar enrolar Eu não ligo se ninguém gosta Eu juro que não vou me importar Eu vou deixar enrolar Cada um com o seu jeito Três jeitos, defeitos, gosto Cada um tem o seu Deixa quem quiser falar, gritar, chegar ou criticar Do jeito que eu nasci Eu vou deixar Solta a cabeleira Que há em você Solta a cabeleira Que há em você Solta a cabeleira Que há em você Cada um com o seu jeito, trajeito, defeito, gosto Cada um tem o seu Cada um tem o seu Deixa quem quiser falar, gritar, chegar ou criticar Do jeito que eu nasci Eu vou deixar Solta a cabeleira Solta a cabeleira Que há em você Solta a cabeleira Que há em você Solta a cabeleira Que há em você Transcrição e Legendas Pedro Negri Deixa de jeito em que sei